Olá, ouvintes! Estamos aqui para falar um pouco mais da história de nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Nós temos falado de nossa emancipação, que neste ano comemoramos 150 anos. Já falamos em programas passados também que estamos comemorando os 200 anos de fundação da cidade. E a Câmara Municipal, neste dia 15 de junho, estará comemorando os 150 anos de emancipação política. Então o que é emancipação? Seria separar-se, emancipar-se. Nós estávamos atrelados à Piracicaba e fomos emancipados. É claro que em seguida à emancipação veio a eleição da nossa primeira Câmara de Vereadores. Já falei, vou repetir, que nós não tínhamos a figura do prefeito. Nós tínhamos a figura do presidente da Câmara, que acumulava então os cargos do legislativo, o presidente, e o do executivo, o que tinha que ser feito na cidade, que hoje é feito pelo prefeito, então era feito, tomado as decisões pelo presidente da Câmara. A Câmara decidia, legislava, fazia leis e executava. Nós vamos ter conhecimento de que essa Câmara talvez tenha funcionado em vários locais iniciais. Depois nós vamos ter essa Câmara funcionando na esquina oposta à escola estadual José Gabriel de Oliveira, hoje é uma loja de tintas, ali na Rua 15, com a Avenida de Silas. Então ali tinha uma casa, que passou a ser conhecida depois como Prefeitura Municipal, mas no começo seria só a Casa de Câmara. Nós vamos ter, no final do século XIX, a construção do prédio que hoje é o Museu da Imigração, mas que era então Casa de Câmara e Cadeia, porque como não tinha a figura do prefeito, nós estávamos usando o prédio como Casa de Câmara. Então os vereadores estavam lá reunidos, e assim deve ter usado, por um escrito que eu li recentemente, até 1913. E depois voltando então para essa casa da Rua 15 de novembro. Em 1939 nós vamos começar então a construir o prédio na antiga Praça São Sebastião, que foi adquirida pelo Poder Público, da paróquia de Santa Bárbara, e ali passou a ser Praça Municipal, e ali foi construído. Então seria em frente ao Museu da Imigração, o prédio da Prefeitura, Nova Prefeitura. Já em final de 1939, nós já notamos que o prédio já estava sendo usado. Mas mais ou menos, oficialmente, com a visita do pai do governador, Adhemar de Barros, em maio então de 1940, nós vamos passar oficialmente. Então aquele foi a Prefeitura, mesmo um prédio próprio, só Prefeitura. Nós vamos ver aí nos anos, final dos anos 70, nos anos 80, com a construção do novo prédio do Fórum. O antigo prédio, que devia ter sido Biblioteca e Pinacoteca, deu em 62 o abrigo ao Fórum, nosso Fórum. Seria o nosso poder que estava em mãos de Piracicaba, porque nós fomos emancipados com o poder executivo, legislativo e executivo. Faltava o judiciário. O judiciário só veio para Santa Bárbara 103 anos depois. É claro que no centenário da emancipação, foi aprovado, então, o poder judiciário. Com a aprovação, tínhamos que achar um prédio para abrigar o Fórum. Tínhamos, então, o prédio construído para ser Biblioteca e Pinacoteca, e foi um prédio ideal para montar o Fórum. E, em 62, ele passa a ser usado. Com a construção do novo prédio do Fórum, na Praça Dona Carolina, ao lado do Colégio de Escola Estadual Comendador Emílio Rôme, ficando vago o antigo prédio, então, o prefeito Romaninho, que estava ali, aproveita transferir a prefeitura para o prédio do antigo Fórum. Então, a prefeitura acabou liberando o primeiro prédio próprio da prefeitura, da praça, que se passava a ser 9 de julho, e foi lá para o prédio do antigo Fórum. E aí foi até que, em 4 de dezembro de 1980, ainda o prefeito Romano lutou muito e constrói o prédio, aqui no número 1000 da Avenida Monte Castelo. Vários andares, um prédio suntuoso para a época, ainda é bonito, chama bem a atenção para as pessoas que adentram a cidade pelo início da Monte Castelo, pelo fim da Monte Castelo, porque o início seria aqui, praticamente aqui, saindo da João Lino, é o início da Monte Castelo. E aí, ficando vago aquele prédio, aí nós ficamos, passamos a ser biblioteca aqui, o D7 foi ocupar aquele espaço, e assim, hoje a gente percebe que, quando inaugurou, em 4 de dezembro de 1980, o prédio parecia suntuoso demais, grande demais, até diziam que parecia um palácio, que aqui não tinha rei, ou o que ia fazer com um prédio daquele tamanho. O prefeito Romano disse, daqui uns dias isso vai ser pequeno, e não demorou muito. Hoje a prefeitura aluga uma série de prédios pela cidade para abrigar. Só a Secretaria de Educação ocupa hoje um prédio semelhante ao prédio da prefeitura. Então, isso é um pouquinho da história da emancipação, eleição de nossa primeira Câmara, ocupação de um prédio para ser a casa, o legislativo, passou a ser prefeitura, a construção do prédio próprio, e que foi inaugurado em 1940, para ser prefeitura, a transferência para o prédio, onde foi o fórum, antigo fórum, para a prefeitura, até a construção do prédio próprio na Avenida Monte Castelo, número 1000. Então, hoje um pouquinho nós falamos sobre a trajetória da prefeitura municipal, que começa então com a Câmara legislando e acumulando o poder, que seria o executivo, e depois a figura do prefeito aparecendo, do intendente, aparece a figura do intendente, depois nós vamos ter a figura do prefeito, e depois novamente os intendentes nomeados, depois da Revolução de 30, depois de 32, até que voltam a ser eleitos prefeitos, e até hoje nós estamos aqui com nossos conhecidos prefeitos, executando todos os serviços, mandando, cuidando de nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Por hoje é só, e até o próximo programa.